E capricha, meu gasteiro, vem assim, vai! Capricha, gasteiro, que o baile vai começar Que o padrão tá bonito e você não pode parar Vem uma morena brasileira na fronteira Entram no baile e me convidam pra dançar Capricha, gasteiro, que o baile vai começar Que o padrão tá bonito e você não pode parar Vem uma morena brasileira na fronteira Entram no baile e me convidam pra dançar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o padrão tá bonito e eu já quero namorar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o padrão tá gostoso e não tem hora pra acabar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o padrão tá bonito e eu já quero namorar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o padrão tá gostoso e não tem hora pra acabar Capricha, gasteiro, que o baile vai começar Que o padrão tá bonito e você não pode parar Vem uma morena brasileira na fronteira Entram no baile e me convidam pra dançar Capricha, gasteiro, que o baile vai começar Que o padrão tá bonito e você não pode parar Vem uma morena brasileira na fronteira Entram no baile e me convidam pra dançar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o padrão tá bonito e eu já quero namorar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o padrão tá gostoso e não tem hora pra acabar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o padrão tá bonito e eu já quero namorar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o padrão tá gostoso e não tem hora pra acabar Ai E mexe pra lá, mexe pra cá Que o padrão tá bonito e hoje eu já quero namorar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o padrão tá gostoso e não tem hora pra acabar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o padrão tá bonito e eu já quero namorar Mexe pra lá, mexe pra cá Que o padrão tá gostoso e não tem hora pra acabar